Aqui, amores, esse é meu caixa, ó. Aqui embaixo do meu caixa, tá vendo? Minha maquininha de cartão aí, aqui, ó. Embaixo do meu caixa fica meu cigarro picado, ó. Esse é o caldo, eu vendi um pouquinho, tem uns oito aqui, abri essa carteira hoje. É uma hora da tarde agora. Esse aqui é o ministro, tá vendo? Já vendi uma carteira e essa daqui é a outra que eu já estou vendendo. Outra carteira eu terminei de vender, não tem como mostrar a carteira vazia pra vocês, porque a moça levou a carteira, ela levou os seis que estavam dentro da carteira e levou a carteira junto. Vender esse palheirinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, porque tem muita gente que não conhece. Aqui, palheirinho, tá vendo? Que é um cigarro de palha, que o pessoal pensa que esse cigarro de palha aqui faz menos mal que o outro, né? Mas acaba sendo a mesma coisa, né, meus amores? Eles pensam que tem menos veneno, vai amenizar, né? E aqui, esse palheirinho de menta, que eu vendo menos, esse daqui, ó, esse daqui já tem mais de 15 dias que tá aqui, ele não teve saída. Esse palheirinho de uva também já tem mais de 15 dias que tá aqui e não teve saída, tá? E vendo também esse nacional aqui, ó, não vendo cigarro, né, que não seja nacional do Paraguai, não. Só cigarro nacional. Esse é nacional e é baratinho, ele custa 4 reais. Vou mostrar pra vocês o valor que eu vendo. Aqui, amor, só. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Deixa eu ver se foca aí, focou. A carteira vem com 20, né? Vende com 20 cigarros. O nacional, eu compro ele a 4 reais. Quando eu termino de vender ele, eu tô com 8 reais no bolso, ganho 4 reais de lucro. Vendo a 40 centavos. O ministro, eu compro ele por 5,25. Quando eu termino de vender, tô com 10 reais no bolso, vende ele a 50 centavos, ganho 4,75 de lucro. E o caldo, eu compro ele por 9,50, vendo por 1 real cada um. No final, quando eu termino de vender, eu tô com 20 reais no bolso e ganho 10,50 de lucro. E o palheiro, eu compro ele por 10 reais. Quando eu termino de vender a carteira com 20, eu tô com 20 reais no bolso. Eu vendo ele a 1 real. E quando eu termino de vender, eu tô com 10 reais de lucro, tá bom? Juntando o lucro de todos esses cigarros aqui no dia, isso tem dias, amores, que eu vendo muito mais de uma carteira. Tá vendo? Mas vendendo uma carteira por dia, no final do dia eu tô com 29,25 reais. 29,25 vezes 30, dá um valor de 877,75 por mês, tá? Vezes 30 dias, que é os 30 dias que eu trabalho por mês. Agora eu vou mostrar pra vocês quanto eu ganho com um pão de queijo, ó. Um pacote com 5 quilos, ele custa, de 40 gramas, ele custa 35 reais pra mim. Ele vem com 120 de pão de queijo. Eu vendendo a 50 centavos, eu lucro 20 centavos em cada pão de queijo. Vendendo a metade por dia, que é 60 pão de queijo, metade de 120, metade do pacote de 5 quilos. 60 pão de queijo vezes 20 centavos, que é o que eu ganho de lucro por pão de queijo de 40 gramas, eu lucro 12 reais por dia. Amores, 12 reais por dia vezes os 30 dias que eu trabalho, 360 reais de pão de queijo. O lucro do pão de queijo e do cigarro dá um valor de 1.237,75. 1.237,75 ajuda vocês? A comprar mercadoria pra vocês, tá colocando o mercadinho de vocês e realizando o sonho de vocês? Ajuda. Eu tenho certeza que ajuda, amores. Tenho certeza. Isso no final do mês você tem mais que um salário mínimo por mês. O que você vai fazer? Você vai pegar uma mesinha sua, colocar lá fora, forrar ela e colocar em cima dessa mesinha o pão de queijo, a sua garrafinha de café da sua casa, né? O copo descartável e o cigarro picado e vender. Tá bom, amores? Você pode ter certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho com isso daqui, ó. São as duas coisas que eu ganho lucro no meu mercadinho, que eu tô mostrando pra vocês, como é rentável, tá vendo? E vai dar um lucro bom pra vocês, tá, meus amores? Aí é isso. E eu quero mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui no papel. Vou anotear aqui, ó. Você vai comprar 28,75 reais de cigarro. Você vai comprar 70 reais de pão de queijo, que é 5 quilos de pão de queijo, né? Você vai comprar 70 reais, aí você vai ter que comprar 2 pacotes, porque acabou um, você tem o outro sobressalência, né? Que são 10 quilos. Se você comprar 5 quilos de 35 reais, você vai comprar 10 quilos. 8,50, um café de 500 gramas num atacadão. 4 reais, você vai comprar um pacote de açúcar de 2 quilos. E 4 reais, o copo de 200 ml. Aí, amores, chegou a menina que eu tive que atender, aí eu dei uma pausa no vídeo. Aí, amores, isso, ó. Você vai comprar isso daqui só. Vai dar um valor de 115 reais e 25 centavos. Talvez você encontre até mais barato aí. Pega a tua mesinha, forra um paninho em cima da tua mesinha. Coloca essas coisas. Compra uma vasilha com tampa. Se não tiver, usa a tua mesa, que tá na sua casa. Coloca o teu pão de queijo dentro. Coloca lá fora. Coloca o cafezinho, coloca o cigarro, faz um cafezinho gostoso. Bem temperado. 8,50, um café de 500 gramas, mais açúcar de 2 quilos. Dá pra mim trabalhar aqui uma semana. Tá, meus amores? Vocês vão ter um lucro bom. E eu não tô colocando aqui, ó, o lucro do café. Porque o café dá lucro também. Tá? Coloca aí. Compra, ó. Pega uma caixinha de fósforo aí pra você estar acendendo. Quem não tem o fósforo pra acender, vai te pedir. Pega uma caixinha de fósforo tua aí e coloca pra fora. Se não tiver, põe um isqueirinho. Tá? Façam alguma coisa pelo seu sonho de vocês, pra que vocês consigam realizar o sonho de vocês, amores. Tá? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, dê um like, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo.